A Ti, ó Senhor, tributamos louvor Honra e glória por Teu infinito favor Santo, santo, és Senhor, santo, és Tu Só a Ti, ó Senhor, pertence, Senhor Em breve, no céu, Teus remidos, Jesus Gozarão para sempre da sublime luz Santo, santo, és Senhor, santo, és Tu Só a Ti, ó Senhor, pertence, Senhor Amado Jesus, celestial rei dos reis Brevemente estarão junto a Ti, Teus fiéis Santo, santo, és Senhor Santo, santo, és Tu Só a Ti, ó Senhor, pertence, Senhor Santo, santo, és Tu Santo, santo, és Tu Santo, santo, és Tu Só a Ti, ó Senhor, pertence, Senhor Santo, santo, és Senhor Santo, santo, és Tu Santo, santo, és Tu Sal, a Ti, ó Senhor, pertence, Senhor Santo, santo, és Tu Ó Senhor, santo, és Tu Santo, santo, és Tu Olá, Amado Jesus, eu sou a Ti, ó Senhor, já Graças a Deus, abriu, apenas, Manda, Rese, ó Senhor Legenda Adriana Zanotto